... para a festa mais popular do estado. Sim, já começou a festa da Pecuária de Goiânia. A abertura oficial ocorreu com a presença do governador José Eliton, o prefeito Iris Rezende, Tasso Jaime, presidente da SGPA, Marco Silva, diretor executivo da Record TV Goiás e várias autoridades. A edição da festa de número 73 traz o tema Agronegócio Brasileiro, um gigante da economia. E promete atrair mais de 400 mil pessoas. É um evento tradicional, um evento que congrega a família goiana, a família de todos os estados que vêm a Goiás conhecer os nossos potenciais e de outros países mundo afora que vêm a Goiás para conhecer toda a nossa tradição na agropecuária, na agricultura, na pecuária, como eu disse, que vêm conhecer os espaços de lazer com shows de altíssima qualidade que são apresentados aqui, que tem um potencial de geração de empregos muito grande, um potencial de desenvolvimento econômico e um potencial de ações sociais também importantes. É Goiânia homenageando aqueles que se dedicam a uma agropecuária, produzindo riquezas e trazendo tranquilidade, sobretudo quanto à alimentação da população. E serão 10 dias de festa, com muitas atrações voltadas ao agronegócio, com palestras, rodadas de negócios, leilões de gado e, claro, muitos bares, boates, restaurantes e super shows que vão acontecer aqui na pecuária. Só que esse ano tem uma novidade, vai ser apresentado a cadeia produtiva do boi, que vai desde a genética à degustação. E tudo isso vai gerar aí um lucro de aproximadamente 80 milhões de reais. A expectativa é a melhor possível. Esse setor que gera emprego, gera renda, não só para o estado de Goiás, mas para todo o Brasil. Uma festa dos goianos, uma festa que faz parte da cultura, da história e do folclore do estado de Goiás. O deputado estadual Jefferson Rodrigues também marcou presença e diz que vê a festa como um grande reforço para a agropecuária goiana. Nós queremos aqui parabenizar a toda a diretoria da SGPA, o seu Tasso Jaime, ele tem feito uma gestão inovadora, tem buscado estar trazendo não somente as festas, porque, como você disse, é uma tradição, é a cultura goiana, mas também ele está trazendo um outro foco, um foco da inovação, um foco da gestão do agronegócio, para que realmente venha dar um suporte a mais, venha dar uma musculatura a mais, para que o agronegócio em Goiás venha a crescer cada vez mais. A Record TV Goiás terá uma programação toda especial para mostrar tudo o que acontece na festa. A gente já tem uma tradição no Brasil inteiro de nós apoiarmos os grandes eventos culturais que existem na cidade. E a exposição agropecuária é uma das mais importantes delas. E aqui em Goiânia não seria diferente. A Record vai apoiar esse evento, vai mostrar tudo o que acontece nesses dez dias de exposição. Estaremos com o nosso stand montado dentro da pecuária. No sábado teremos um programa especial feito direto da pecuária, para que os telespectadores da Record possam curtir de casa tudo o que acontece nesse grande evento de Goiás. Mas como nem só de negócios vive o goiano, tem muitos shows na programação. Anote aí. Hoje tem Dobradinha com Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de PT Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E Zé Neto e Cristiano Solidão é companheira neste risca vaca Enquanto você não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Neste sábado tem Léo Santana e Denis DJ Abastece que ela desce, 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 abastece o combo que ela desce Domingo, shows para as crianças Quarta-feira, dia 23, tem Marília Mendonça Não fiz aquilo, não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua E Cléodibá Dia 25, sexta-feira Jades e Jadson E Nayara Azevedo Sábado, dia 26 Henrique Juliano Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha Porque a boca apaga Se for por aí a gente para E Luiz e Maurílio É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Os ingressos variam entre 40 e 50 reais a inteira Estudantes com a carteira estudantil com foto Idosos acima de 60 anos E jovem de 13 a 17 anos Pagam meia Crianças de até 12 anos E pessoas deficientes Não pagam E atenção Menores de 16 anos Só entram com os pais Ou responsáveis